Oi e aí galera beleza tudo bem com vocês quem fala com você Leonardo seja bem-vindo ao nosso canal e como eu falei sim é prova de pagamento de airdrop ó lembrando só para falar logo para vocês esse airdrop não tinha link de referência isso mesmo não tinha link de referência era um airdrop de sorteio e sim eu ganhei eu fui o felizado a ganhar mas antes algumas informações que quero passar para vocês aqui beleza vamos lá primeira coisa a seja esse vídeo aqui pelo amor de Deus assista é duas moedas em potencial que vai deixar você rico aí até o final desse ano belezinha tá aqui ó só para você assistir é outra coisa aqui nossa playlist para você e não perder seu dinheiro muita gente fala Léo eu perdi meu dinheiro em fazer transações em fazer swap eu não sei fazer swap eu não sei fazer transações eu não sei manusear minha carteira da Trust Wallet ou metaverse que não sei manusear besta scan eu não sei aí é fazer trading na Binds e enviar tokens para Binds e criptomoedas que estão listadas na Binds então tá aqui o galera ó aulas para iniciantes beleza para você não fazer merda não perder seu dinheiro porque tem muita gente que todos os dias manda Léo me ajuda eu perdi dinheiro não tá aparecendo na minha carteira esses tokens aí geralmente 90% não dá porque o cara ou a pessoa não sabe fazer transações não sabe fazer algumas coisas no mundo de criptomoedas então para você não fazer isso para você não perder assista esses 12 vídeos aqui certo passo a passo explicando muito rápido é muito simples como manusear e fazer qualquer coisa aqui certo nesse mundo de criptomoedas belezinha recado dado pronto galera assim continuando aqui fazer um vídeo bem rápido é a meta Galaxy certo aí e como eu falei já para vocês aqui certo nos filmes aqui ó um esse link aqui é do airdrop ó tá vendo esse link aqui em cima era do airdrop a gente clicava ia novamente aqui para o airdrop que era um formulário e agora não tá mais disponível beleza mas sim e como falei esse link não tinha esse airdrop não tinha link de referência então eu mesmo assim eu fui sorteado e ganhei os tokens beleza aí a galera fala a Léo é você ganha por referência porque você tem referência não eu ganho porque eu faço tudo certinho tudo nos conformes e só espero ganhar certo lembrando que não ganho todos os airdrops até não ganho todos airdrops aqui não tudo que eu passo aqui galera tudo que eu passo eu não ganho todos os airdrops certo temos muitos airdrops que eu não ganho pronto prova de pagamento aqui galera ó na minha carteira essa aqui foi minha carteira primária certo eu tenho duas carteiras é claro como vocês sabem eu tenho duas carteiras aqui nessa aqui essa aqui e é de cá certo da rede Smart Chain e tá aqui ó um dia atrás certo foi o próprio airdrop próprio site que me entregou que é essa aqui é a carteira do boot certo aqui tá aqui ó tudo certinho eu ganhei em torno de 33 milhões de tokens certo tá aqui ó 33 milhões de tokens e algumas frações 990 mil tokens beleza então tá aqui galera prova de pagamento certo exatamente agora e se esse valor aqui não tá valendo ainda nenhum dólar como você pode ver ó não tá valendo um dólar certinho mas tá aqui bonitinho beleza nós temos aqui ó total de supply quantos rolls tá aqui certo tá no grau Bora ver aqui se a galera na beça escanda tá falando alguma coisa Bora ver aqui aqui na parte de comentários ainda não tem nenhuma galera falando que é scan não tem nem ninguém a visão não beleza mas por enquanto tá aqui de boa beleza então galera é isso aí certo prova de pagamento lembrando galera isso aqui não tá valendo quase nada ainda porque eles vão ter que ainda lançar o jogo tal para o jogo ter mais é o melhor certo desempenho e quando e quando esse jogo for para frente for hypado a galera ver mesmo que esse jogo vai funcionar aí sim pode chegar a um alto certo o jogo pode chegar assim a a um alto valor beleza mas por enquanto tá aqui Bora ver se aqui na com a imagem que é porque não tem que tá valendo aqui se você tem a da lista na com a imagem que é que já pronto na com a imagem que é para isso aqui já tá valendo bem frações de zero exatamente certo bem fracionado mesmo é aqui embaixo ele tá dando um período de alta quanto nesse hoje não isso mesmo nos últimos três meses ele desceu para caramba aqui ó belezinha mas vamos ver como é que ele vai ser reagir certo ele tá licenando por que que sua apena bíblia trueiro certo é bora ver aqui como é que ele vai reagir futuramente para saber como é que vai ser beleza aí como eu falei para vocês eu recebi 30 33 milhões que quiseram 1 2 3 1 2 3 certo então no caso eu tenho aqui 9 centavos de dólar se eu for trocar beleza galera seguinte deixa eu ver aqui mas fala alguma coisa para vocês eu vou dar uma olhada aqui agora então galera dando uma olhada aqui na minha segunda carteira como você pode ver ó tá aqui ó é eu recebi esse tô aqui aqui esse tô aqui é scan galera ó preste muita atenção que existe muito tô aqui em scan esse aqui são os hacks distribuindo alguns toques em scan que a galera vai lá veja isso aqui ó ver isso aqui e conecta lá na por com conecta sua carteira por com e quando você conectar sua carteira por com e conectar o contrato desse campo desses toques aqui você vai pegar o contrato aqui ó já era ele o hacker tem acesso sim a sua carteira só você conectar o seu a sua carteira na por com e colocar esse contrato aqui ó lá na por com então logo aí já era o hacker tem acesso à sua carteira aí você pode sim tá perdendo tudo isso mesmo ele pode dar uma limpa na sua carteira aí você nem pode tá vendo beleza então tenha muito cuidado a esses tokens scan ó quando você eu vou entrar não tô aqui ó tá aqui certo que você pode ver eu recebi esse aqui meu balanço aí eu vim aqui no contrato dele aqui eu clico no contrato tá aqui na parte de comentários ó e bora ver aqui que vai aparecer pronto tá embaixo comentários tem que a galera avisando ó scan 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 ó é escambruto scan tal entendeu você vem aqui de novo pode vir aqui ó clicar no token e aqui mesmo nos comentários tem galera falando mais ainda que é scan beleza então tenha muito cuidado galera preste bem atenção ó galera foi um scan 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 entendeu então eu tenho muito cuidado certo para você não fazer isso vamos fazer essa burrada para dar é dando acesso a alguns caras aí certo com pensamento maliciosos beleza então isso aí galera aquele forte abraço só prova de pagamento aqui para vocês verem certo é eu não consegui na entrar na panquexwap porque acho que meu computador tá tá bugado aqui mas eu vou dar uma hora depois aqui tá dando um erro para entrar na panquexwap a gente ver quanto é que tem o preço então você pode ver aqui o quanto eu tenho é nove centavos por enquanto bora ver se esse token aqui ó ele vai valorizar para a gente tá vendo aí como é que vai ser beleza é galera aquele forte abraço quem quiser comprar certo esse projeto vou deixar o link na cor mais de cap na descrição no vídeo tá aqui ó o contrato contrato aqui o contrato aí você só vai na panquexwap e pode comprar aqui beleza é lembrando aqui eu já expliquei já fiz dois vídeos já falando sobre esse projeto e qualquer coisa dá um salve aí no canal para gente ver beleza aquele forte abraço tamo juntos e valeu